47 minutos da primeira etapa, vai o Judicael para a cobrança. A Franciele conversa com a Ligue, com os jogadores. Ela diz que não quer invasão diária. Movimenta-se, hein, sobre sua linha. O Luiz Henrique tá autorizado. Judicael, de perna direita, vai para a cobrança. Bateu pro gol, tá na rede! Gol! Gol do Nacional! Ele, Judicael, camisa número 7! Aos 48 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, abre o placar do jogo. Abre o placar do jogo no estádio Marretão. Hoje, hoje não tem 0x0. Agora, tá na rede! Agora, tá no placar da F Esportes TV! Nacional de Patos, tem 1! Globo Futebol Clube tem 0! Faz a festa! Faz a festa! Vai pra festa, torcedor do Nacional! Abre o placar aqui no estádio Barretão, a equipe do Nacional, Franklin! O Judicael que não tem nada a ver com a marcação equivocada da Franciele, a bola que pegou no ombro do atleta do Globo. Judicael foi lá, colocou a bola na marca da Cal. Bateu no meio do gol, esperou o goleirão, Luiz Henrique, cair para um dos lados e, sem titubear, colocou a bola pro fundo da rede do Globo, 1x0. E é o Nacional, quem se manda? Pela direita, no meio, tocou! Léo Cereja colocou pro Bruno, entrou dentro da área, tá nascendo o segundo gol da equipe do Nacional, bateu pro gol, tá na rede! Gol! 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 Do Nacional! O Germano, Helder, tá falando ali que foi que foi pela rede! É gol paraibano! Aos 32 minutos de bola rolando, Bruno, 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 Bruno Menezes, camisa número 15! Faz a festa, faz a festa, vai pra festa, torcedor! Torcedor do Nacional, agora, tá na rede! Agora, tá na tela da F Esportes TV! Globo, tem zero! Nacional de Patos da Paraíba, tem dois Newton Cesar!